Bom dia, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que o Espírito Santo possa iluminar realmente esse dia, trazendo para as suas mãos o melhor dessa terra. O nosso Deus é poderoso sim para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Ele quer enxugar suas lágrimas, Ele quer te socorrer, Ele quer te libertar de todo mal, Ele quer prosperar o trabalho das suas mãos. Portanto, já deixa o like aí, dá um cliquezinho nesse joinha, não custa, não paga nada fazer isso e fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos juntos unir a nossa fé, vamos abençoar esse dia, abençoar os trabalhadores, vamos abençoar a sua vida. Se possível, feche os olhos em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. O Senhor conhece as lágrimas, o Senhor sabe da dor, da aflição, da angústia que essa pessoa tem vivido. Quantos, meu Pai, que se encontram doentes, desenganados pela medicina, quantas pessoas que a família virou do avesso, é uma confusão dentro de casa, é pai que não fala com filho, filho que não fala com pai. Pessoas, meu Deus, que dentro dessa casa era pra ter paz, era pra ter união, segurança, felicidade, mas é de dentro dessa casa que brotam os tormentos, as tristezas, as angústias. E o Senhor que é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu peço, meu Deus, toca agora nessa família, toca nesses familiares, amarra agora todos os principados, potestades, todas as forças do inferno que elas caiam por terra nesse momento. Que aconteça, meu Deus, agora a cura dos enfermos, que aconteça a libertação dos cativos, que aconteça agora, meu Deus, o abrir das portas na vida financeira, abra as portas pra que essa pessoa possa prosperar, pra que essa pessoa tenha o melhor dessa terra, que esse dia, meu Deus, seja um dia de boas notícias, seja um dia de novidades, abençoa os trabalhadores, abençoa os fiéis da sua casa, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, e que de fato, meu Deus, essa pessoa tenha como testemunhar o Senhor, glorificar o teu nome, é o que nós determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Que a luz e o poder de Deus esteja na sua vida, que o poder de Deus esteja com você. Tenha uma quinta-feira abençoada, abençoada, lembrando que sete e meia da noite vamos fazer aqueles 60 minutos de clamor, de oração, de fé, tá bom? Avenida Amazonas, 1700, fica a Igreja Hospital da Alma, e se prepare pra vir também nessa sexta-feira, nessas sextas, às 10 horas da noite, na limpeza espiritual, na quebra da maldição, tá? Deus abençoe, bom dia, deixa o like aí, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau.